Ministério do Planejamento, e eu vou falar hoje sobre a instrução normativa que a gente está escrevendo sobre o software público brasileiro. As contribuições de vocês, as perguntas, vão ser todas anotadas no Macadu, e depois vai ser passado aqui no final para a gente responder. Eu queria começar pedindo desculpa porque o Luiz Fernando, que estaria aqui comigo fazendo a palestra, é sobre o portal do software público, ele não pôde vir, então a gente deve falar um pouco do portal, mas o foco maior vai acabar sendo a instrução normativa mesmo. Eu trabalho na STI, que é o órgão central do CISP, e que está reescrevendo a instrução normativa. Pode passar, por favor. Então, o que é a área de atuação do CISP? O CISP é um sistema central que cria regulamentações de TI para toda a administração pública direta, autárquica e fundacional. E como que o CISP atua na administração federal? Ele cede servidores, ele cria instruções normativas, portarias, ele recomenda, faz recomendações, e até atuação direta mesmo, indo aos órgãos, fazendo consultorias, cedendo servidores públicos para esses órgãos, e o objetivo do CISP é instituir boas práticas na administração pública, na TI da administração pública, e disseminar o conhecimento na TI da administração pública. Como eu já falei, o Ministério do Planejamento é o órgão central e a atuação é pela STI. Hoje, o CISP tem 220 integrantes, mas existem vários outros órgãos e entes que também seguem as recomendações do CISP, seguem os manuais e os procedimentos que o CISP recomenda. Então, o software público é uma iniciativa da STI, está dentro da DEGSI, que é onde eu trabalho, e a gente vê o software público como um software livre. Qual a diferença dele para o restante do software livre? É um software livre que atende a alguma necessidade da administração pública, federal. Não só federal, como estados, distritos, federais e municípios também. A gente busca que esses entes compartilhem esse software, compartilhem o conhecimento sobre esse software, para gerar economia de recurso, troca de conhecimento, uma implantação menos traumática e todas as vantagens do software livre. Então, ele é um... a gente vê como uma economia financeira para o poder público, de recursos humanos, dinheiro e etc. Então, o histórico do software público começa em 2005, com a disponibilização do CACIC, que ainda é muito utilizado. Em 2007, foi criado o primeiro portal do SPB. Em 2011, foi escrita a IN1, que é a que está vigente até hoje. Em 2013, houve um projeto de evolução do software público brasileiro. Esse projeto é um projeto integrador, onde a UNB nos prestou uma consultoria, criando toda uma plataforma e um modelo para o software público. Então, ali a gente tem a parte de rede social, compartilhamento de informações, a gente tem repositório, e tem também normativos, direcionamentos, manual do ofertante, tudo que vai conduzir esse trabalho de forma a articular a participação de todos para a sobrevivência do software público. Em 2015, a gente teve a revisão da instrução normativa. E a gente está há poucos dias, eu diria, de publicar essa revisão. A revisão já foi escrita, a gente tem todo um trâmite burocrático no Ministério, então, encaminhamos já para a jurídica, a jurídica fez as sugestões que estavam condizendo com o que a gente tinha levantado e pensado para o software público. Já devolveram. A gente está trabalhando só na formatação do documento para publicação. Então, está nos últimos passos. Eu achei até que essa palestra já aconteceria com ela publicada. Infelizmente, não aconteceu, mas está bem pertinho mesmo. Então, o que a gente levantou, e ainda é uma realidade no serviço público, é o seguinte. O software é visto como algo que você tem que comprar, ou que você tem que desenvolver do zero, customizado. Então, hoje a gente tem uma mesma necessidade, muitas vezes, em diversos ministérios, prefeituras, fundações. Um exemplo, um software de portaria. Por que cada ministério tem que desenvolver um software de portaria? Por que cada prefeitura tem que desenvolver um sistema para um benefício federal que é idêntico para todas as prefeituras? E a gente vê que os gestores de TI desses órgãos, eles entravam já com essa ideia de como que eu vou resolver esse problema aqui. Eu preciso resolver do meu jeito. Eu não tenho ninguém me ajudando a resolver isso de uma forma mais ampla, que eu gaste menos. Então, ele contratava, ele fazia uma solução muito específica, para uma coisa que, às vezes, não precisava ser específica. Ele desenvolvia só para ele, não pensava em outros órgãos, até porque ele não tinha esse canal de diálogo, muitas vezes, com outros órgãos, com outros gestores que tinham a mesma necessidade. Então, ele resolvia o problema dele da forma que ele podia ali. E nós, cidadãos, pagávamos por isso, às vezes, pagávamos muitas vezes pelo mesmo sistema. E com um problema maior ainda, que é o problema de migração, ele não tinha transferência de conhecimento, então, muitas vezes, ele ia ter que contratar alguém até para dar uma manutenção nesse software para ele. É uma região, uma zona de insegurança para esse gestor, que ele ficava muito dependente de fornecedores para uma solução que, às vezes, seria muito mais simples, poderia ser muito mais simples, se buscasse um compartilhamento, um software livre, que ele pudesse contar com a experiência de outros colegas dele. E, por isso, esse modelo tradicional é um modelo que a gente tenta fugir na administração pública hoje. Então, por que a gente buscou o software público? Reduzir os custos de licenciamento, que é um grande gasto da administração pública, incentivar o compartilhamento do software, então, por que eu vou contratar o meu software de portaria? Eu posso procurar um software público que seja gratuito e que eu use o mesmo modelo de portaria, todas as portarias são iguais, não tem uma grande diferença. E a colaboração com todo o ecossistema, e você tem as empresas que vão estar prestando serviço em cima desse software, você tem os desenvolvedores independentes, que querem mesmo dar sua contribuição, melhorar o software público, os outros órgãos que podem fazer até um desenvolvimento compartilhado, e criar essa comunidade. A principal visão que a gente tem hoje é que a gente não pode ter uma iniciativa isolada só na regulamentação ou só na disponibilização de um portal. A gente precisa de uma articulação dessas ações em todos os níveis, desde o desenvolvedor até o gestor, e até a regulamentação também, para que todo mundo faça esforço na mesma direção. Então, a gente tem a IN de 2011, que ela dispõe sobre quais são os procedimentos para se desenvolver um software público brasileiro, quais são os procedimentos para disponibilizar esse software, para você oferecer um software que você desenvolveu para esse portal, e para os outros órgãos utilizarem. E ela surge dessa necessidade de criar uma regulamentação mesmo, uma regra clara, bem explícita, que todos trabalhem seguindo essa regra. Ela é composta de requisitos técnicos e jurídicos. Os técnicos seriam... O ofertante precisa de uma versão que já seja estável e madura, uma coisa que já rode. Um manual de instalação, que a STI vai pegar esse manual, vai fazer a instalação e avaliar se ele está com a qualidade boa o suficiente para que o usuário faça o mesmo, sem ter que recorrer a uma empresa. ou até recorrer a uma empresa, mas que essa empresa pegue esse manual e consiga fazer a instalação. O fornecimento do código-fonte, para que a gente saiba o que tem ali e possa melhorar. E fornecimento também de todos os scripts, de banco de dados, de configuração. Ou seja, todo o ambiente que faz esse software funcionar tem que estar funcional. Tem que estar estável e funcional. E os requisitos jurídicos para o ofertante oferecer esse software para o software público. Ele tem que registrar o software no INPI, porque, para mostrar que ele tem a propriedade desse software, ele tem que utilizar um modelo de licença, que seria a Creative Commons, e a GPL versão 2.0 para o software. Na verdade, isso aqui está na visão nova. Tem um erro na transparência. O INPI é um modelo antigo ainda. Na nova IN, a gente tirou o INPI. Então, isso aí vai mudar um pouquinho. A Creative Commons já veio para substituir o registro que era a LPM, que era a Licença Pública de Marca, que é o que está aqui no final. Então, antes ele tinha que fazer o registro no INPI, mostrar que ele era proprietário, e ele tinha que fazer esse registro dessa LPM para qualquer marca, logomarca, que estivesse ali. Então, isso gerava uma restrição, que era o licenciamento apenas para a GPL V2, e a obrigatoriedade do registro no INPI. Isso aí é o que está na IN de 2011. A gente foi analisando e vendo que essa IN precisava de uma revisão, principalmente por esses motivos, por causa da obrigatoriedade de fazer esses registros do INPI e da licença GPL V2. Então, ela era uma instrução normativa, que se eu tivesse um software que está em desenvolvimento, que ainda não está estável, não tem todos aqueles scripts, e não está rodando, eu não podia ofertar. Eu tinha que deixar meu software estável para depois eu oferecer esse software para o software público. Como que aconteceu esse processo de evolução para um modelo mais moderno? A gente fez um acordo de cooperação com a UNB, a UNB fez diversos estudos, analisou a situação atual do software livre, e comparou com a situação do software público e propôs um modelo mais moderno, mais compatível com o software livre. A gente via que o software público é um software livre, mas ele ainda tinha um distanciamento do software livre. A nossa ideia é tornar ele o mais próximo possível, um software livre mesmo, só que de uso governamental. A pesquisa, nós fizemos diversas pesquisas no portal do SPB, não só pesquisas de perguntar, como pesquisa, análise de gargalos, do que estava impactando para esses ofertantes e para os usuários do portal. Contratamos uma consultoria jurídica para analisar a questão dos licenciamentos. E aí a gente escreveu uma prévia do que seria a Nova Iene, e a gente fez uma consulta pública. Nessa consulta pública, a gente viu que a comunidade foi bem atuante, e a gente teve alguns pontos que também foram mais marcantes, outros pontos foram menos marcantes. Então, a gente viu assim, o gargalo está nesse ponto aqui, é aqui que a gente tem que ter mais coragem de mudar e ter uma iniciativa maior. Em seguida, a gente fez uma audiência pública, presencial, que, novamente, os pontos levantados foram bem específicos, principalmente em questão de licenciamento, de disponibilização. E aí passamos para a jurídica, para ver se aquele documento que a gente escreveu estava juridicamente correto, usando os termos jurídicos. E isso aí deu uma pequena mudança no final, mas uma mudança mais de terminologia. A filosofia foi toda definida nessa participação da comunidade mesmo. Então, uma coisa que foi uma inovação nessa nova Iene, que vai ser uma inovação, é uma criação de três conceitos, que seria o software público, o software de governo e o projeto de software. O software de governo foi um tema bem polêmico, porque o software de governo, em princípio, não é um software livre. Então, a gente tem, hoje, no governo federal, alguns softwares que são os outros órgãos, podem usar, mas eles não podem alterar o código, eles têm que assinar um termo para receber, para fazer o uso desse software. Por que a gente incluiu, se a ideia é tornar o software público brasileiro livre, por que a gente incluiu essa figura do software de governo? Porque a nossa ideia é o seguinte, mesmo que ele já existe, de fato, e mesmo que ele não seja livre, nós temos que criar um cronograma para que ele se torne livre. Então, um exemplo seria o SEI, que é um sistema de processos digitais que grande parte dos ministérios está usando, quase todos. É um sistema desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da região 4. E é um software que resolveu um grande problema da administração, porque era uma coisa que era contratada de diversos fornecedores, a mesma coisa. Às vezes, um servidor público, no meu caso, por exemplo, trabalhava em um órgão, aí o SEI usar o sistema daquele órgão, vou para outro órgão, tenho que aprender de novo a usar o sistema de processos digitais daquele órgão, e o SEI criou essa uniformidade. Então, ele ainda não é livre, mas a nossa ideia é criar uma agenda para que esses softwares também migrem para o software público, que é o software livre, que vai usar a GPL, vai usar a Creative Commons, vai adotar a Creative Commons, e aí a comunidade vai ter acesso ao código, vai poder criar bibliotecas para aquele software, melhorar, analisar. Então, a ideia do software de governo é que ele não permaneça para sempre, ele só é uma coisa que já existe e que a gente precisa ter gestão nele. E o projeto de software, que é aquela outra demanda da pessoa, do órgão, que está começando uma ideia, ele tem, às vezes, uma simples ideia, um documento, mas que pode vir a se tornar um software público. Então, a gente também não quer que essa iniciativa fique de fora do software público. Ela pode usar toda a comunidade para se tornar mais forte, para desenvolver esse projeto, que, às vezes, o cara que pensou, ele não tem os recursos para viabilizar aquele software público, que, muitas vezes, pode ajudar diversos órgãos, pode ajudar o governo federal, o governo brasileiro. Então, a gente deu uma revisada nos requisitos de disponibilização. Então, hoje, o que vai vir escrito na 9N? Ser um software livre, com código-fonte licenciado, sobre um ou mais modelos de licença livres, compatíveis com a GNU-GPL. Por que a gente não especificou uma versão da licença? Pelo mesmo motivo. A gente não queria limar softwares que já estão sendo ofertados, que já estão sendo úteis para órgãos. A gente não pode, nesse momento, afastar softwares da comunidade. A gente quer que a oferta de software público seja o maior possível. A gente não está no momento de prejudicar essa evolução. A gente substituiu a licença de marca pela Creative Commons, para que também, amanhã, o ofertante não possa requerer direitos autorais sobre uma marca que está ali, que ele disponibilizou para todos. Nós eliminamos o registro do INPI, porque, muitas vezes, o gestor tinha um software que poderia ser útil para a comunidade, mas ele é um gestor público. Ele fez aquele software para o seu uso. Aí ele pensa, vou ter que fazer um registro desse software no INPI, que é um processo trabalhoso, para eu ofertar esse software para a comunidade. Não vou ofertar, não. Vou ficar com ele aqui. e aí a gente não tem todos os ganhos desse software. Então, a gente tirou a burocracia o máximo que a gente pôde, tanto na licença quanto no registro do INPI. Então, os requisitos. Hoje, a gente substituiu esse registro do INPI por uma declaração. Ele vai declarar que existe uma versão que possibilita a instalação, utilização e evolução em ambiente de produção. Ele vai declarar que esse software ele possui uma... ele possui a autoria desse software, a propriedade desse software é dele. Ele não está... ele não está copiando isso de ninguém. E, assim, essa declaração resolve? Resolve no sentido que a gente tem um instrumento jurídico que pode ser uma falsa declaração, mas está registrado, está assinado, a gente tem como responsabilizar esse ofertante por uma fraude, que é o que a gente quer evitar. A gente não quer limitar a oferta, a gente só quer evitar a fraude. a existência de um arquivo de instalação automatizada ou um manual de instalação que contém todos os detalhes para que alguém tenha autonomia de instalar esse software sem dependência dele. O armazenamento da última versão estável do código-fonte e os componentes do software no repositório oficial do software público. isso a gente ainda vê um gap nesses repositórios que hoje a gente não tem os repositórios de todos os softwares públicos que estão ofertados ali. Então, a gente está, nós mesmos da STI, estamos fazendo o upload desses códigos quando a gente tem, quando a gente não tem, a gente está entrando em contato, nós estamos fazendo esse trabalho de formiguinha de conseguir que esses repositórios estejam todos disponíveis ali, isso é uma meta nossa. E a existência de todos os scripts para instalação, utilização e aprimoramento, também a independência de quem vai usar esse software, e os scripts de configuração, ou seja, autonomia para quem vai usar o software público. Então, aqui a gente tem um quadro que a gente listou as mudanças relevantes na nova versão da IEM. O registro do INPI deixa de existir, a gente não proibiu também, a gente só tornou opcional. Se o ofertante quiser registrar, ele pode registrar, às vezes, uma empresa que quer ofertar esse software, ela faz questão, não tem problema nenhum, mas não é mais obrigatório a gente remover um gargalo do nosso processo. o modelo de licença, que era a GPL, versão 2.0, mudou para GNU GPL, a utilização da LPM deixou de ser obrigatória, virou Creative Commons, basta ele disponibilizar todas as marcas, imagens, e o que mais vier acompanhando esse software. e a versão suficientemente estável e madura do software, que antes era obrigatória para todos os softwares públicos, hoje, ela está só com o software público brasileiro, eu tenho um projeto de software que não exige mais, não preciso nem ter software, eu posso ter simplesmente uma documentação, um levantamento de requisitos, isso já me configura, eu já posso disponibilizar lá como projeto de software. A gente tem para nos ajudar lá no portal do software público, o Avalia SPB. O que é o Avalia SPB? Ele é o nosso painel de controle. Então, ali a gente tem a ferramenta, um quadro de análise do que está acontecendo com softwares, de qualidade. A gente tem o checklist que nós vamos utilizar para aceitar o software público brasileiro e que o ofertante também vai utilizar para ele ver quais são os passos que ele vai ter que percorrer para ofertar esse software. Então, nós estamos trabalhando em cima do mesmo documento, a transparência é total. O processo de disponibilização está descrito ali para nós que estamos analisando, assim como para quem está ofertando. E o manual do ofertante, que é onde há o detalhamento do processo. O manual do ofertante tem uma qualidade maior aqui, porque é onde a gente vai poder fazer evoluções. Então, a Iene é aquele processo moroso, burocrático, que a gente já comentou antes, que se eu vesse a Iene precisaria ser mudada. É muito difícil mudar a Iene. No manual do ofertante, como eu tenho uma liberdade maior, eu posso dar mais ouvido ao que a comunidade está me dizendo, eu posso mexer naqueles detalhes de uma forma mais ágil, lógico que a gente não quer criar insegurança jurídica de mudar o tempo todo, mas a gente vê o manual do ofertante como mais um canal de diálogo nosso, da STI, com os órgãos, com os ofertantes e com os usuários, com toda a comunidade, com todo o ecossistema do software público. E agora, a gente está, como a gente está há alguns dias de publicar a Iene, a gente está pensando no próximo passo, que seria a curadoria do software público. Já que a gente está botando a criança no mundo, agora vamos cuidar dessa criança e vamos definir regras para cuidar dessa criança. O que aconteceu com o software público até agora? A gente focava muito em regulamentação, no nível muito acima, mas no nível do chão de fábrica mesmo, a gente estava vendo que a gente precisava ter uma atuação um pouco maior. Então, a gente está definindo um processo de curadoria, isso está sendo escrito ainda, não é uma coisa que eu já tenho detalhes para passar, porque nós estamos estudando como que funciona a curadoria em diversos modelos. Então, o Wikipedia, como funciona a colaboração na Wikipedia, como que a Wikipedia faz para atrair colaboradores, como que o Linux faz para atrair as pessoas, qual o nível hierárquico, se uma biblioteca fica abandonada por um tempo, o que acontece com essa biblioteca, como que eu faço para retomar uma iniciativa que está abandonada há algum tempo, me dá muito trabalho, me dá pouco trabalho. Então, é todo uma, por enquanto, um estudo, mas a gente está o tempo todo dialogando também com a comunidade, aqui não vai ser diferente, que a gente quer criar um modelo que seja articulado. Então, pegar o que está escrito em uma Iene e fazer isso acontecer de diversas formas, procurar esses gestores, ver quais são as necessidades dele, por que o software público não está atendendo essa necessidade, por que uma implantação que funciona em um lugar não funciona em outro. E aí, a gente está fazendo um estudo de indicadores de políticas de fomento. Então, a gente vai... O primeiro deles, que eu já comentei aqui, é a questão do repositório. Então, a gente está começando com coisas básicas que a gente vê que tinha que estar ali e ainda não está. Então, na hora que essas coisas básicas estiverem presentes no portal, aí nós vamos partir para um detalhe maior, que é quanto tempo um coordenador está demorando para responder uma dúvida da comunidade. hoje a gente está mais preocupado em que o coordenador esteja atuante na comunidade, independente dele estar demorando ou não. Então, a gente está criando uma série de métricas para a gente definir boas práticas e tornar a comunidade o elo mais forte do software público, para que o governo não tenha que, em um determinado momento, o governo seja mais um membro ali, ele não tem que ficar regulamentando tudo e correndo atrás disso. porque a gente vê que, se hoje existir um software gratuito, livre, que atenda à necessidade do governo, é muito natural o governo querer utilizar aquilo. Por que ele não usa? Muitas vezes porque o gestor nem sabe que ele existe ou porque o gestor vê aquilo como um desafio maior do que contratar, porque aí ele joga a responsabilidade toda numa contratação ali, qualquer coisa, ele vai lá e multa a empresa. Então, o que a gente quer é que a comunidade sobressaia mesmo, que o software público se torne um ente mais forte do que a regulamentação do software público. Então, esse é o nosso novo desafio, que a gente vai focar daqui para frente. A gente precisava da Iene, a gente ainda não fez isso, porque a Iene era um pré-requisito para a gente fazer isso, a gente precisava primeiro tirar a burocracia do caminho e agora a gente vai fortalecer a comunidade. Então, a realidade do portal do software público hoje. A gente tem 72 softwares públicos no portal, temos dois softwares de governo, então, isso para a gente é um bom número, porque o software público está sobressaindo em relação ao software de governo, a gente espera que esses dois se tornem softwares públicos também. E nós temos dez projetos de software. Temos seis softwares que já foram avaliados, já foram analisados e estão aguardando só a publicação do instrumento legal, porque o que acontece? O cara já estava ali num processo de disponibilizar e a Iene ia facilitar a vida dele. Então, a gente falou, olha, em vez de você registrar no INPI, registrar marca, espera um pouquinho que você já entra num processo menos burocrático e aí a gente já analisou, já está condizente com a nova Iene, assim que sair a Iene a gente já vai publicar a disponibilização desses seis novos softwares. E a gente hoje tem cinco mil usuários no novo portal do software público, que é essa plataforma que o Ministério do Planejamento junto com o INB desenvolveram. E a gente investiu R$ 2.619.965,00. Isso aí é o que é o projeto do portal do software público. Não é só o portal, isso tem diversos estudos que o INB fez, tem todo um trabalho de pensar essa plataforma que é o portal do software público e que é todo esse ecossistema que está em volta dele. A gente tem alguns softwares que a gente vê com casos de sucesso, que tem muita demanda e a comunidade é bem atuante. Um deles é o Ieducar, lá de Brasília. O governo do Distrito Federal instalou e ele mantém por si, sem precisar de uma empresa, uma empresa de TI para fazer isso. Ele tem mais de 650 escolas do Distrito Federal usando. Então, a gente tem 428 mil alunos que estão sendo beneficiados diretamente por esse software. A economia, a gente estima em 13 milhões em desenvolvimento e 2 milhões em suporte. Então, isso aí é um dinheiro que pode estar sendo usado na educação mesmo, ao invés de estar sendo usado em área meio. Esses dados são de 2015, então, provavelmente, esses valores já estão maiores. A gente tem o Guarux, que é o Linux para deficientes. Ele está em 5 mil notebooks, estava até o final de 2015, e ele já gerou 422 mil reais de economia desde 2014. O total estimado de economia com esse projeto é 1 milhão e 724 mil e 338 reais. E ainda tem a versão pedagógica que está em compilação. O Educar também é uma comunidade muito atuante, que é um software que é um caso bem de sucesso nosso. Ele é lá de Paraupebas, do Pará, e tem mais de 70 escolas da região, e tem 51 mil alunos beneficiados por ele. Então, ele já representa uma economia de 800 mil reais comparado a se eles fossem contratar software proprietário. O interessante disso aí é que é um Estado pobre, então, esse dinheiro pode estar fazendo diferença para o Estado. Aqui a gente tem a situação do software livre no catálogo de software do SISP. O interessante é que a gente, ao contrário do que parece, do que é levantado, o governo hoje é um grande usuário de software livre. Então, a gente tem o sistema operacional preponderante é o Linux, isso é um levantamento feito até junho desse ano, então, um levantamento bem recente. O que a gente fez? A STI entrou em contato com os órgãos do SISP, fez uma análise de todos os softwares públicos que estavam sendo usados, qual era a plataforma, qual o banco de dados, e a gente vê que o Linux e o PHP e os bancos de dados livres, o PHP, o Postgres e outros bancos de dados livres, MySQL, são o sistema operacional, a linguagem e os bancos de dados preponderantes. Então, 79,19% dos sistemas operacionais e nos bancos de dados 82,6%. Lembrando que isso é referente a esse levantamento específico desses softwares, porque se a gente pegar a realidade de servidores, esse número de Linux vai subir muito, é praticamente só Linux. a gente teria aqui mais uma fala sobre o portal, eu peço desculpas novamente, porque o Luiz não pôde estar presente para falar mais sobre o portal, mas a mensagem mais importante aqui é que a gente está entregando essa I.N., mas essa I.N., ela é muito mais de vocês do que a nossa, porque ela foi realmente escrita pela comunidade, o que a gente tinha escrito de uma forma distinta do que a comunidade pensava. A gente mudou, levando em consideração o que o participa, o que aconteceu no participa, o que foi comentado no participa, a gente ouviu o que foi falado na audiência pública, alguns artigos criticando, levantando questões de personalidades do software livre. Nós convidamos essas pessoas para conversar e pedimos sugestões e a STI, hoje, a visão da STI é que o software público brasileiro é de vocês, então, nós não estamos como órgão central do SISP para ditar regras, nós estamos querendo ouvir a comunidade e escrever nas regulamentações as regras que a comunidade espera que vá ajudar o desenvolvimento do software público. Mais uma vez, a gente espera que o software público se torne uma ação integrada por todos e não só uma determinação, uma instrução normativa que vá ficar dentro da gaveta de alguém, a gente espera que o software de valor bem construído sobre a filosofia do software livre, ele seja mais interessante para a administração e para o povo do que o software proprietário, o software com licença. O que o que a STI está buscando agora, e não é só através do software público, mas o software público faz parte disso, é deixar de ver o software como uma área meio, mas ver o software como uma área fim. Então, o software hoje, ele não deve ser visto só como uma ferramenta de trabalho de um ministério, o software hoje, ele deve ser visto como uma ferramenta para o cidadão resolver um problema que ele tem e que ele precisa que o governo resolva. Então, se ele puder entrar num site, usar um aplicativo e sair dali com o problema dele resolvido, é isso que a gente quer, a gente não quer que ele fique numa fila de uma repartição pública e essa pessoa da repartição pública vá usar um software, a instrução da STI é muito clara nesse sentido, que hoje a gente quer que a comunidade ajude a própria comunidade prestando bons serviços e o software livre é um grande fomentador disso, uma forma da gente até ser mais patriota e prestar um bom serviço para o nosso país. Eu agradeço, vamos ver como que a gente teve de questões, como que está de questões. Gustavo, obrigado pela palestra. Eu primeiro queria parabenizar a modernização do portal, ficou muito bom, quer dizer, o portal antes não era muito útil para o desenvolvedor e a modernização dele facilitou muito. E também pelo ter colocado a consulta no Participa num momento como esse que é importante a participação, a participação é uma coisa que sempre constrói bem e no momento que é onde o nosso voto não é respeitado é um bom momento de a gente exercitar a participação. Mas eu tenho uma preocupação e a gente colocou isso, coloquei isso e várias pessoas que contribuíram colocaram isso na preocupação de software de governo, projeto de software. Isso ficou, de certa maneira, mal definido na proposta. Eu tive acesso ao texto final, o Cristiano, o Orlando, uns deles me passaram o texto final, depois das contribuições, e eu vi que tiraram um pouco de software de governo, tiraram a importância do software de governo, carregam risco. Se a gente deixar o software de governo muito forte, a gente pode cair o governo, cair numa armadilha, como pode acontecer, por exemplo, usa um software, todo mundo começa a usar, o software não é livre, daqui a pouco, opa, essa nova versão aqui eu vou começar a cobrar. Então, me preocupa isso, o software de governo, me preocupa um pouco o projeto de software não está bem amarrado, não está bem definido dentro do projeto. e a gente fez uma proposição bem discutida no antigo comitê de software livre, que foi extinto, a gente fez uma boa discussão e incluiu um capítulo, propôs, inclusive um capítulo de software livre. Bom, já se vai falar de software de governo, vai falar de projetos de software, defina melhor também a questão de software livre. Então, a gente fez essa proposta e a gente queria ver como é que vocês avaliaram isso, essa proposta, se você participou dessa construção, e como a gente pode evitar um pouco o que a gente precisa evoluir nesse software de governo para não se tornar uma armadilha. E aí, duas outras discussões menos importantes, que é, na nossa avaliação, os requisitos ainda são o entrave para que softwares em desenvolvimento entrem, novos softwares, o projeto de software está meio vago, a gente acredita, e quando que sai a pesquisa de licenças, que hoje, o grande entrave que tem é a gente não poder entrar com outras licenças ainda. Então, eu tenho um estudo feito de licenças que eu quero saber quando vai ser publicado, a gente já tem data. Essas questões, a gente pensou muito, principalmente, na questão do software de governo, do que que a gente escreveu sobre o software de governo. Ele não, a gente não pode tirar hoje o SEI, a gente não pode viver sem esses softwares de governo que estão ofertados. Então, eu acho que a resposta para isso é criar uma agenda e, a partir do momento que alguém oferte um software de governo, já se comprometa com um cronograma de transformação desse software em software público. Então, a gente imagina o seguinte, amanhã eu vou oferecer uma versão paga, isso com um compromisso de transformar isso em software livre, eu acho que isso resolve o problema. Foi até essa proposta veio da comunidade, quem falou, olha, a gente teve muita crítica no software de governo, a gente viu que não foi uma coisa que agradou, e aí a gente, então, o que que a comunidade tem a dizer sobre isso? Para resolver esse problema que nós temos, que hoje é uma realidade o software de governo, o que que mitigaria esse risco do portal do software público deixar de ser um portal de software livre? E uma das coisas que foi muito falada pela comunidade foi criar uma agenda para transformar esse software em software público. Então, a gente vai criar a partir de agora, a partir da publicação da nova IEN, vai ter uma agenda para transformação, já é um software público, ele já, o software de governo, ele entra com a proposta de virar software público, na verdade, falei de governo, software público. Sobre a questão das licenças, eu não sei para quando, mas está no nosso radar, está para ser publicada, também foi outro tema bem polêmico, a gente teve uma discussão muito ampla, a gente viu que se a gente limitasse muito o licenciamento, a gente perderia alguns integrantes de peso do software público, então, a gente requisitou esse estudo por isso, agora, eu não sei para quando que sai, isso aí, realmente, a IEN veio como prioridade máxima nossa, agora, a gente vai focar nessas outras publicações. Olá, Gustavo, parabéns também pela apresentação, boa tarde, gente, meu nome é Karina, eu estou com medo de fazer uma pergunta aqui, por conta dessa ideia do ecossistema mesmo, do software livre, que apesar de ser, eu sou realmente uma forte defensora do uso e tudo, só que eu queria entender melhor como que, eu fiquei impressionada com os valores que você mostrou ali, então, assim, daquele valor que foi investido, chega alguma parte dessa grana para os contribuidores, por que eu estou perguntando isso? Porque eu realmente incentivo que se use o software livre e tudo mais, eu trabalho muito com jovens, e uma questão que sempre se coloca é, dá dinheiro trabalhar com o software livre? E esse dinheiro todo que está sendo investido pelo governo, isso chega aos contribuidores de alguma forma? Isso tem sido pensado? De ter realmente uma contrapartida financeira? Enfim. É outra coisa, só para entender melhor, você mostrou ali que tem 5 mil usuários em um slide, 5 mil usuários do portal do software, de modo geral. Porque, para não pensar, isso é muito pouco, é muito pouco, é pouquíssimo, é muito pouco mesmo. A gente tem 150 mil escolas, 150 mil e 33 escolas públicas no nosso país, 150 mil e 5 mil usuários, e eu vi que tem 520 e poucos softwares para a educação. Então, o que está acontecendo com a gente que a gente não consegue chegar nas escolas em que a gente tem nossos filhos, caso alguém aqui tenha filha de escola pública, porque eu tenho? Por que a gente não consegue fazer o fomento nas próprias escolas que cercam a nossa comunidade local? Eu não sei. Então, acho que a pergunta nem é para você, mas é porque, realmente, eu fiquei assustada com esse dado. Enfim, é isso. Obrigada. Oi? A gente também acha que a gente tem muito pouca gente ofertando e a comunidade ainda precisa melhorar, mas eu não culpo a comunidade, eu culpo muito o sistema, como ele funcionava, e o gestor, ele não via o software livre como a primeira opção dele. Então, como que a comunidade vai se fortalecer se o gestor, que é quem deveria fomentar isso, ele via dificuldade? Até não é culpa também do gestor, é porque ele não tinha um caminho trilhado que ele pudesse seguir, é como se o gestor pensasse assim, eu estou fazendo, vou fazer uma viagem. Tá, esse lugar aqui, todo mundo da minha família já foi, já me falaram como é que é hotel, como é que é praia, como é que é passagem, e tem um lugar que eu nunca nem ouvi falar, eu vou pra esse lugar? Não, eu vou pra esse aqui, que é o caminho seguro. Então, a gente quer tornar o software livre esse caminho seguro, e isso vai gerar uma participação muito maior de todo mundo, da comunidade, dos gestores, a gente quer dar o exemplo, mostrar como que aconteceu. A sua outra pergunta é sobre os desenvolvedores, sobre o dinheiro desembolsado, esse dinheiro não foi só para o portal ou só para escrever normativos para desenvolvimento, teve projeto, trabalho de pesquisa que foi pago com esse dinheiro, teve aluno da UNB que foi beneficiado com bolsa, então, teve toda uma, foi fomentado todo o ecossistema do software público na UNB também, e a gente tenta sempre trazer, a gente não quer que ninguém deixe de ganhar dinheiro, pelo contrário, o que a gente não quer é que se cobre pela licença, mas a gente estimula, uma empresa que está prestando um bom serviço, ela desenvolveu um bom software público e ela está lá na prefeitura ganhando dinheiro para instalar isso para uma prefeitura que não teria como instalar esse software, a gente é a favor disso, sim, e é um dos jeitos do software público vingar, porque se ninguém tiver lucro também, a gente sabe que vai morrer e aí os grandes desenvolvedores de software vão ser os grandes beneficiados e eles vão comandar a TI do governo. Então, muito obrigado pela participação de vocês, pela presença, e vamos fomentar o software público brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.